Puxa e já pega! Na noite deste sábado, 1º de dezembro de 2018, foi realizado o show de lançamento do CD Na Mesa da Sofrência, do cantor Maílson Almeida. O evento aconteceu na Praça JJ Seabra, em Mairi, Bahia, com a participação da cantora Luziane Rios, Almir Júnior e Vânia Rodrigues. Alô, dono do bar, puxa uma moda, que tá marquessa embriagar, e desce mais uma celeja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Quero agradecer toda essa galera massa aqui no Calçadão, o público presente, agradecer meu parceiro aqui em Marrios, agradecer Petros Bar, Gabriel, Bonteco da Praça, lançamento do meu CD, Marios Almeida, Mesa da Sofrência, foi show, tamo junto, até a próxima oportunidade. Então, pra mim hoje, foi uma emoção dobrada, né? E ver o meu amigo, o meu parceiro de palco, de vida, tá realizando o seu sonho, como cantor Marios Almeida na Mesa da Sofrência, e me senti muito honrada em estar participando com ele nessa festa linda, a gente cantando as modas junto. Só tenho a agradecer e dizer a vocês, curte, compartilhe e acompanhe Marios Almeida na Mesa da Sofrência, e claro, mas o Zé de Rio. Isso é só uma fase ruim, não acabe com a gente assim, meu amor, não me deixe, meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim, não acabe com a gente assim, meu amor, não me deixe, meu amor, não me deixe. Marios Almeida, na Mesa da Sofrência, Vem se apaixonar com Marios Almeida, na Mesa da Sofrência. Não é uma chance, não é uma mãe, vai por mim, avantei transformação, consegui afirma, mas avantei se acabar o amor, e coração com medo da dor, quer existir. O evento foi realizado através do Boteco na Praça e Petrus Bar, com apoio de Sérgio Lanches, Ponte do Espeitinho, Bar dos Irmãos e Vereador Alain. Aqui Marios, aqui Marios, com a gente a gente vai fazer, a gente vai falar, isso é só uma fase ruim, e a galera vai responder com a gente, não me deixe, mas... Isso é só uma fase ruim Meu amor Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Puxa o meu maestro Jauper Jauper